E aí, beleza? Vamos mudar para o segmento, então eu vou começar essa aplicação. E o que a gente vai fazer? A gente já arrumou aqui o componente de input por ali, isso é genérico o suficiente para receber os inputs dos usuários e já mudar e já salvar isso no estado, via props. Agora está bom, então eu vou ajustar isso para os componentes aqui também. Então eu já vou quebrar as linhas aqui, que é um trabalho braçal que a gente vai fazer, né? Então, vamos lá, quebrar aqui as várias linhas, um tab aqui, fazer a mesma coisa. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, também, também, também. Então a gente vai fazer aqui, né? Deixa eu pegar aqui, Ctrl-C, vai lá, aqui mesmo. Então daí aqui o setState a gente pode copiar e colar para todos eles. A gente só altera algumas coisinhas ali depois. Então aqui eu vou copiar e colar. Então o que a gente tem que adaptar aqui? Então o username, aqui vai ser sem, então vai ser password. Password. Aqui vai ser setPassword. Aqui vai ser name. Aqui vai ser setName. Aqui vai ser description, description, aqui vai ser setDescription, aqui vai ser site, aqui vai ser setSite. Aqui, e esse último aqui vai ser o avatar, então avatar, ops, avatar, aqui vai ser setAvatar. E fechou. Agora a gente está conseguindo salvar todas essas informações em um estado, usando um input comum. Então, se a gente quiser exacerbar isso, a gente pode até vir aqui, tem outro lugar que a gente tem essa questão desse input standard acontecendo, que é o login mainsection. aqui, a gente pode também fazer outra coisa, deixar preparado isso, né? Então vamos ver aqui, aqui, aí ele já sabe o que vai acontecer. Então aqui, o que a gente vai precisar fazer, a gente vai precisar fazer o useState também, que a gente precisa salvar, ops, useState, useState. Então a gente precisa criar aqui dois estados também, const, é, username, setUsername, começa com useState, estado vazio, e aí, a gente pode copiar aqui a mesma coisa, joga aqui, e joga aqui, então aqui fica username, e vai ficar setUsername, desse jeito, e aqui fica password, e aqui fica setPassword, e fechou. Então agora a gente já está conseguindo salvar, ó, a gente está usando esse input, esse mesmo componente de input aqui, tanto nessa parte de register, quanto na parte de login, a gente está conseguindo linkar um estado, né? para esses inputs, cada um com um estado diferente, e uma função para mudar esse estado. Então a gente está conseguindo salvar todas as informações que o usuário digita nesses inputs, em estados, que isso aqui é fundamental depois para a gente conseguir fazer chamadas API, fazer algumas coisas, né? Então tudo isso aqui que a gente está digitando agora, ó, ele já está sendo salvo em estados, já está sendo salvo lá no React, que é uma coisa boa, e depois a gente vai conseguir mandar isso aqui para criar uma conta, por exemplo, para fazer login, beleza? Então se você está curtindo essa série, não se esquece de se inscrever no canal, e até a próxima Aquilebrar!